Galera, pessoal que acompanha a Multibancos aí, que acompanha o canal da Multibancos aí Ó, a gente vai fazer agora, vai retornar com aquele vídeo O pessoal que acompanha sabe que a gente fez um vídeo dos bancos Que tentaram colocar nesse Corsa que o serviço não tinha ficado bom Principalmente o traseiro, o dianteiro também ficou um serviço muito mal feito A gente pegou o carro do cliente e agora a gente adaptou o traseiro, o dianteiro Serviço realizado pela Multibancos, gabarito Multibancos, galera Vou mostrar como é que ficou, bancos elétricos, foram feitas as ligações Tá tudo funcionando, agora ficou show de bola Mostra o Corsa, o pessoal, vê ó, o corquinho alinhadinho, show de bola Vou mostrar aqui, galera, como é que ficou aqui, pessoal, ó Bancos da Mercedes, adaptados no Corsa A gente fez toda a adaptação, tá? Os dianteiros elétricos, eu vou mostrar pra vocês Tudo no pós-chave, galera, ó Aqui, ó, virou a chave aqui, ó O banco funcionando, pessoal, ó Normal, pra cima, pra baixo, pessoal, ó Encosto, a mesma coisa Normal E lá, mesma coisa, tá? Vou mostrar o traseiro pra vocês, como é que ficou Que era aquele serviço que a gente fez o vídeo e que o cara tinha acabado com o banco traseiro, galera Aqui, ó, mostra aqui, galera Vê se vocês conseguem ver, pessoal Aqui, ó, encosto aqui, ó Vê se você consegue filmar por lá, Léo Consegue? Vamos, galera, ver Aqui, pessoal, ó Encosto aqui, ó Foi todo refeito Foi reestruturado todo o banco, tá? É... Poderia ter ficado melhor? Poderia Poderia estar bipartindo no original Porém, galera A gente fez o que a gente pôde Com o que tinha restado do banco Daquele vídeo que a gente fez Então, o serviço final ficou assim, ó E esse banco é legal por quê, pessoal? A galera que tem aí Criança pequena Que precisa transportar Aqui, pessoal, ó Esse banco já te dá essa opção aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo, ó? Ó, galera Cadeirinha pra criança Que já tem onde passar o cinto de segurança Certinho E não precisa mais usar Aqui, ó Você vem aqui, ó Da cadeira aqui E volta a cadeira pro lugar Entendeu? Apertou, voltou a cadeira pro lugar E é isso aí, galera Mostra aqui, Léo Pra galera ver aqui, ó A cadeirinha O dianteiro elétrico A mesma coisa Todo adaptado, pronto Serviço realizado aí Pela Multibancos Agora a gente vai entregar o carro pro cliente Tá? E é isso aí Mais um vídeo Mais um carro realizado aí Mais um serviço pronto Bancos da Mercedes Em couro caramelo Num Corsa quatro portas Pessoal, continuam dando Joinha lá E se inscrevendo no canal Um abraço aí Até mais Tchau Tchau Tchau